Você aí sabe quanto tempo vive uma calopsita? Se não, nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo. Muita gente tem calopsita, cria calopsita, mas não sabe quanto tempo de fato uma calopsita tem que viver à média. E alguns de vocês podem até me falar, poxa Gabriel, tem uma calopsita aqui que já tá assim há muito tempo comigo, não consigo nem saber direito quantos anos ela tem, tem mais de 10. E eu te falo aqui, esses 10 anos aí pra uma calopsita, ela tá bem, viu? Principalmente se ela estiver sendo tratada de uma forma correta e sendo bem alimentada. Na natureza, em condições com predadores, falta de comida, tendo que se movimentar toda hora justamente pra evitar predadores, as calopsitas vivem em média de 10 a 15 anos. Isso na natureza. Já em cativeiro, em ambiente doméstico, que é o caso das nossas aves que vivem aqui com a gente, elas podem viver até uns 20 e poucos anos de idade. A média de ambiente doméstico mesmo em si é uns 20, 15 anos de idade, cara. Então sim, as calopsitas vivem muito, cara. E muitas das vezes a gente vê calopsitas morrendo com 5, 6 anos por conta de uma má alimentação que a pessoa dá pra ir àquela ave. Um exemplo de má alimentação é somente dar semente de girassol, ou ficar dando comidas que aquela ave ali não pode comer, e até mesmo aquela ave ali viver sobre um estresse muito alto. Então tem muita gente aí que teve uma calopsita e ela viveu só uns 5 anos. Mas a realidade é que pela calopsita ser um pistacídio, por ser uma ave também em geral, ela vive muito tempo. E isso é claro em relação ao tamanho dela, né? É um animal pequeno, que normalmente as pessoas acham que vai viver pouco. Mas não, vive 20 anos. Então fica de olho, quando você for comprar uma calopsita, saiba que você tá comprando um bichinho que vai viver muito ao seu lado. Um animal que ao longo dessa vida inteira que ele vai ter com você, ele vai se apegar muito a você. Então tenha em mente, calopsita vive muito tempo, e ela vai ser sempre dependente de você. Então, leve em conta também isso da idade dela. E também tem um lado bom, que é um animal super carinhoso, um animal que é muito inteligente, sempre vai estar querendo interagir com você. Então, com você 20 anos, vão botar aí um quinto da sua vida praticamente, você vai ter um animal tão bom e tão gostoso de ter como as calopsitas. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse aqui. E é isso, galera. Deus te abençoe. Jesus te ama. Valeu! Música